Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Geuze Lima, sou professora, sou professora efetiva nível D aqui na Rede Estadual de Ensino da Paraíba e vim trazer algumas dicas para você que está interessado, que quer passar no concurso do magistério. A primeira dica é saber qual o seu alvo, qual o concurso que você deseja fazer? Se você prefere um concurso de nível médio, de nível de ensino fundamental, quais são as suas limitações geográficas ou se você está disposto a ir para qualquer lugar, caso você passe no concurso. Então, saber qual o seu alvo vai ajudar muito no processo de triagem na sua preparação para o concurso público. A segunda é buscar os editais antigos, para saber quais são os últimos editais que saíram para os lugares aos quais eu estou disposto a ir. Então, é interessante que você busque esses editais, veja quais são as disciplinas, quais são as áreas para esse concurso. Normalmente tem legislação, conhecimentos específicos, português, a área da tua formação, matemática, biologia, química, enfim. Então, é interessante que você saiba para você ir identificando quais são os teus pontos que precisam de mais atenção. Então, por exemplo, um concurso na área da biologia, que é o meu caso, para saber, por exemplo, na área de ecologia eu não tenho tanta facilidade em aprender, mas na área de bioquímica eu já tenho. Então, saber essas nuances é importante. Conhecer o teu processo de estudo em concurso público é muito importante. Então, ver os editais anteriores, ver quais conteúdos normalmente se apresentam, vai fazer um diferencial muito grande na tua formação. Um outro aspecto, outra dica que eu considero muito importante é estabelecer um cronograma de estudos, né? Esse cronograma de estudos, ele vai nortear o teu processo ao longo até a conquista da aprovação, saber como é a tua rotina, considerar as coisas que não podem sair da tua rotina, para que não haja frustração, que seja um cronograma realista. E para os professores que já trabalham, né? Que querem se tornar efetivos, que já estão em campo atuando, se faz muito importante considerar esse momento de trabalho também como um momento de estudo. Que a partir do momento que você está ali preparando as suas aulas, está em campo, né? Lecionando, você também está estudando. Então, não considerar isso um horário, uma perda de tempo, um horário que você não está estudando. Você está sim se preparando a partir do momento que você está lecionando. Então, entender a tua rotina, estabelecer um horário diário para conseguir manter, né? Um cronograma de estudos é muito importante para a tua aprovação. Dividir direitinho as áreas, tal dia estuda, tal disciplina, isso vai fazer todo o diferencial para você ter um norte e não perder tempo, né? Buscando aí conteúdos aleatórios. Uma outra dica é a tua constância. A tua constância, ela vai ser muito importante. Por quê? Porque a gente aprende à medida que a gente vai repetindo, que a gente vai corrigindo os nossos erros, que a gente vai resolvendo questões. Daí a importância também de ter essa consistência. Às vezes, estudar muito por um pequeno intervalo de tempo não é interessante. É interessante estudar, né? Ali em doses diárias, para você ir respondendo questões, vendo onde está errando, conhecendo as bancas que normalmente estão envolvidas no processo, né? De concursos na área de educação. Então, você vai traçando um perfil de cada banca e aí quando sai o edital, que você sabe qual é a banca, você tem ali mais ou menos como são cobrados os conteúdos. Então, isso só a experiência, o dia a dia, a consistência é que vai te dar essa maturidade. E a última dica, que eu julgo extremamente importante, é você ter um ecossistema. Pessoas que estão ali ao seu lado, pessoas que também estão estudando para concurso. Porque, às vezes, a gente fica naquela ideia errônea, né? De que, ah, são meus concorrentes, mas a gente aprende muito com a concorrência, né? Essa troca de habilidades, esse intercâmbio. Às vezes, você não está com tanta motivação e aí o que vai pesar é a disciplina, é aquele grupo te incentivando, te ajudando a prosseguir. Então, eu acho muito importante você estar alinhado com pessoas que querem o mesmo objetivo que você, né? Montar aí esse ecossistema de professores que também estão interessados no concurso, vai te ajudar também a conquistar essa aprovação. Então, essas são as dicas, né? Eu desejo a todos e a todas um excelente processo. Respeita o teu processo, respeita o teu tempo, mas não desiste da tua aprovação, que a qualquer momento ela vai chegar.